Bom dia, adeus, que bom acordar com você ao meu lado Eu não preciso de mais motivos para acordar sorrindo Gratidão é tudo que existe no meu coração Mas ainda é muito pouco pra te oferecer Tanta gente pra você cuidar, não esqueça de me acordar São milhões de vozes por aí, mesmo assim consegue escutar Meu Deus, como é bom ser teu filho, saber que por ti sou amado Sabe esse meu sorriso, tu és o motivo O Deus, que me chama pelo nome, sabe entender os meus gritos São tantos milhões de filhos, mas dorme, acorda comigo Gratidão é tudo que existe no meu coração Mas ainda é muito pouco pra te oferecer Tanta gente pra você cuidar, não esqueça de me acordar São milhões de vozes por aí, mesmo assim consegue escutar Como é bom ser teu filho, saber que por ti sou amado Sabe esse meu sorriso, sabe esse meu sorriso Tu és o motivo Deus, que me chama pelo nome, sabe entender os meus gritos São tantos milhões de filhos, mas dorme, acorda comigo Como é bom ser teu filho, saber que por ti sou amado Como é bom ser teu filho, saber que por ti sou amado Sabe esse meu sorriso, tu és o motivo Deus, que me chama pelo nome, sabe entender os meus gritos São tantos milhões de filhos, mas dorme, acorda comigo Acorda comigo Acorda comigo Acorda comigo Acorda comigo